Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, arroba prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura, e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você. Para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos, então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Questãozinha número 1, sobre avaliação. Vamos dar uma pensada. O professor Roberto já estava planejando alguns aspectos de sua prática na retomada das aulas após o período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Ele decidiu que as primeiras aulas seriam dedicadas a avaliar o conhecimento dos estudantes sobre temas básicos de sua disciplina. O professor tem a intenção de compreender o que seus alunos já sabem sobre os conteúdos que irá ministrar ou retomar. A avaliação realizada pelo professor será do tipo... Opa! Estamos falando sobre avaliação. A avaliação é um tema complicadíssimo. Eu vou até ficar grande aqui. A avaliação é um tema complicadíssimo, porque a avaliação envolve concepção de aprendizagem. E qual é a sua concepção de aprendizagem? Qual é a sua concepção educacional? Deixa eu voltar aqui, empolguei. De acordo com a sua concepção, o que você faz é a sua avaliação. E, tradicionalmente, costuma-se falar em uma avaliação tradicional, está aí nos itens, né? Avaliação formativa, continuada, final, diagnóstica. Esse tipo de avaliação que foi proposto aqui nesse exercício, é o que nós chamamos de uma avaliação do tipo diagnóstica. Qual é a intenção desse tipo de avaliação? Seria você propor aos seus estudantes algum instrumento avaliativo. Percebe que o instrumento avaliativo compõe o seu sistema de avaliação. O que é um instrumento avaliativo? Por exemplo, eu posso aplicar uma prova, que é a mais tradicional. Eu posso aplicar esse instrumento avaliativo do tipo uma prova com itens de múltipla escolha, o famoso estilo Enem. A, B, C, D, 2A, vai ser analfabeto. Então, eu posso propor, sei lá, uma provinha do tipo VOF, né? Pro carinha marcar o VOF. Eu posso propor um seminário. Então, esses são os meus instrumentos. Mas esses instrumentos estão casados com o meu planejamento e com o meu plano de aula e com a minha concepção de educação. Mas, nesse caso aqui específico, o professor Roberto está aplicando uma avaliação diagnóstica, em que ele pode, por exemplo, aplicar uma provinha com múltipla escolha para tentar entender em que lugar aquela turma está. Porque, a partir desta prova, é que eu vou construir o meu planejamento. Entendeu? Então, a ideia de uma avaliação diagnóstica é eu entender onde a minha turma está para eu entender quais serão os próximos caminhos, os próximos passos. Tranquilos? Então, vamos lá, finalizando a nossa sequência do Justino, do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui no meu Instagram, arroba prof. Justino, e a gente se vê. Beijo no coração. E aí, se inscreve aqui no nosso canal. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau.